Olá você que está acompanhando o repórter, fala sério, aqui diretamente do DPT, IML de Jacobina A manhã de segunda-feira, aqui em Jacobina, uma tragédia pessoal Você que está aí acompanhando, há pelo menos a informação desse acidente grave que aconteceu Total, na média de 24 pessoas morreram nesse acidente trágico A gente está aqui registrando nessa manhã Está chegando aqui familiares à procura de informação para saber se os corpos Vai vir aqui para o IML de Jacobina A equipe do DPT, aqui de Jacobina e IML, estão trabalhando Os corpos vão ser divididos A informação que a gente tem para as cidades, Feira de Santana, Juazeiro, Arbonfim e outras cidades A informação que foi passada é que há pelo menos, para Jacobina, vem aí na média de 8 corpos Onde vai ser de 8 a 9 corpos A gente está aguardando mais informação a respeito dessa tragédia, esse acidente que aconteceu na BR-324 Na madrugada, olha só, o pessoal está chegando, já traz informação para saber se os familiares Um dos familiares se encontra nesse ônibus, onde aconteceu essa colisão entre a carreta, um caminhão carregado de mangas Também, esse micro-ondas É que a informação que a gente tem é que há pelo menos de 24 a 25 pessoas Elas não resistiram e foi a óbito no local Então, está aí Essa informação que a gente está passando aqui nessa manhã É uma cena, para quem ainda não viu o vídeo, mas uma cena de guerra Você que está acompanhando a Rádio Jacobina FM, a 99.1 A equipe da Rádio Jacobina FM está de plantão, atento Também da TV Fala Sério Aí, a qualquer momento, a gente retorna com mais informação para você a respeito Dessa tragédia que aconteceu de domingo para segunda-feira Segunda-feira triste Para os familiares Vai ter um velório coletivo Esse velório vai acontecer lá no ginásio de esporte Está sendo preparado As funerárias também Todas as funerárias de Jacobina vai estar envolvidas Estão preparando E os corpos que foram enviados para a Feira de Santana Juazeiro, Bonfim Vão vir aqui para a cidade Os familiares daqui da localidade Onde vai ser velado Sim, no ginásio de esporte Onde vai ter, sim, esse velório coletivo Então, a qualquer momento, com certeza, a gente vai voltar com mais notícias para você A respeito dessa tragédia Claro que está chegando aqui no DPT As pessoas atrás de informação Conversei em pouco instante com um dos Que encontra aqui um rapaz Que o irmão dele estava nessa viagem também E ele localizou, sim, através de um vídeo Reconheceu o corpo Mas aí É triste a situação Mas a gente Eu só estou com o Jair aqui Jair, quantas pessoas estavam no ônibus? A parte da família da gente Entre Meu primo e a esposa dele Tinha seis pessoas E está faltando três Está faltando meu primo A esposa e uma filha E uma filha dele A cunhada e o filho da cunhada estão bem Mas a esposa é de três A esposa é de três Mas tem notícia de quantas pessoas já mortas? Não, só seis da minha família Sua família é quantas? A família dele Do meu primo são seis ao todo Da mulher dele e a dele E eles foram para onde? Para a Ceá? Para a Ceá? Para a Ceá E como foi que você recebeu essa notícia? A notícia Você recebeu Recebi agora de manhã Quando eu cheguei em casa Dor, viu? É dor? Não, aí não tem Só Deus pode comportar você Mas é meio Tu tem filho no meio? Filho também? Não, filho não Só meu primo mesmo Só primo? É Ok, então Pessoal, a gente está aqui No DPT Aqui em Jacobina E está chegando, sim Na parte de baixo Tem o pessoal já Parênteses Procura-se de informação O IML Já sendo ali tudo preparado Para atender Nessa manhã Manhã de segunda-feira Ali já tem os pessoal ali embaixo Eu sou o repórter Fala Sério Retornem nos estúdios Eu sou o repórter Eu sou o repórter